Comandante, mais pra lá, você um pouquinho mais pra lá, como base. Eu quero os professores, podem encher aqui, pessoal. Os professores na frente agora. Vamos fazer uma homenagem aos professores. Os alunos completam tudo que vocês verem. Os professores, vamos homenagear os professores. Por favor, faça as vezes. Soldados, ajudem. Pode vir. Vamos lá. Vilela, Vilela, ajuda aqui a equipar, Vilela. Homenagem aos professores agora. Professora, por favor. Capacete, tudão. Serviço completo. Capacete. Tem que pôr o capacete. Acerta direitinho. Isso. Olha lá, tem um professor lá que está sem também, hein. Só três? Faltava mais um. Espera aí que está vindo a senhora. A senhora não vai ficar de fora, não. Eu fico atenta aos meninos que passam mal. Não, podem deixar. Tem soldado olhando. A senhora pode ficar tranquila. Vem aqui comigo. Como é que está? Está bem aí? Está legal? Ficou bem, de barbudo, né? É diferenciado. Aqui a professora até tirou o óculos. Olha aqui. A senhora até tirou o óculos. Eu acho que agora a senhora vai conseguir mandar mais, coordenar mais os alunos. A senhora manda, eles vão obedecer. É isso aí. Essa daqui também. Está até com o óculos escuro. Agacha, levanta. Cadê o capacete dela? Tem que pegar o capacete. Vai atrás do capacete. Pode ser a boina. A senhora prefere a boina? Prefiro. Prefere a boina. Ela prefere a boina. Presta a sua boina, guerreiro. Está pegando o capacete? Ah, não. Vai ser capacete mesmo. Não tem problema. Ali, Thales. Ali, a professora. A última lata 100. E faltou dois capacetes, Thales. Está difícil o capacete? Vamos com a boina. Vamos com a boina. Desse jeito só tem a boina. Então tá. Não, vamos. Isso. Vamos colocar. A senhora vai ficar com a boina. Isso. Presta. Presta a sua. E aqui a professora. Fica você aqui. Tá. Vamos aqui a professora. Dá licença, tá professora? O óculos. A senhora vai ficar com o óculos. A senhora tem dois. Tem dois óculos. Uma vez a professora estava... Eu vou contar uma história. Eu tive uma professora que ela ficou brigando com a gente na sala de aula. Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Porque ela achou que os alunos tinham pego o óculos dela. E a gente dando risada. Devia unitar o óculos. Estava na cabeça. Depois ela descobriu e ficou pior ainda. Isso. Agora a posição. Posição. Vem mais para o centro, professora. Segura para mim. Segura para mim. Isso. Vem mais para o centro. Vamos fazer uma foto de vocês aí. Vamos lá. Uma salva. Ficou boa ou não ficou? Salva de palmas. Agora continua gravando. Vou tirar uma foto com vocês aqui no meio. Posso? Aí. 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 A gente vai sair embaixo. Deu. Muito bom. É isso aí. Parabéns para os professores. Foi uma homenagem isso aí. Por favor. Pode desequipar. Espero que tenham gostado da brincadeira. Pode. Pode. Eles querem tirar foto. Vamos lá. Tira foto então. Se posiciona. Todo mundo aí no chão. Vai todo mundo. Todo mundo. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Abaixa. 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 Pode completar lá atrás. Lá atrás. Quem quiser. Isso. Vai filmando aí, guerreiro. Vai. Quem que vai tirar a foto? Não. É daqui toda segunda. Devolve lá depois. Vai. Tirou a foto? Deixa eu aqui no meio também. Aí. Bora, o combatente. Vamos lá. Posição. Cruza o braço aí. Cruza os braços. Tiraram as fotos? Isso daí. Ô professora. Fica com a boina. Vem cá um pouquinho.